E olha essa história que chega pra gente agora, Suzane von Richtofen, uma das criminosas mais famosas do Brasil, tenta reduzir a pena pra driblar restrições do regime aberto. Suzane, condenada a 39 anos de prisão por matar os pais, deixou a cadeia em janeiro de 2023, depois de ficar mais de 20 anos presa. Atualmente ela cumpre pena no regime aberto, só que esse regime tem regras. Por exemplo, ela não pode se ausentar de casa entre 8 horas da noite e 6 horas da manhã, não pode viajar sem autorização judicial e nem beber em locais públicos. O novo pedido da defesa busca reduzir a pena justamente pra que Suzane não tenha que enfrentar tantas restrições. O repórter Fagner Coelho vai contar pra gente, a Suzane quer usar a nota dela no Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, pra ganhar mais benefícios? É isso? Boa tarde novamente pra você, amigo. Oi, Gotino, mais uma vez, boa tarde pra você. É isso mesmo, a defesa da Suzane tenta então acabar com essas restrições que ela tem por estar cumprindo esta pena em regime aberto. Ela só vai ficar totalmente livre apenas em 2042, portanto ainda são 18 anos pela frente. E aí a defesa tenta diminuir em 214 dias esse período dessa pena e também acabar com essas restrições. E aí entrou com uma petição para que essas notas do Enem, boas notas do Exame Nacional do Ensino Médio, também o período em que ela ficou trabalhando na oficina de costura. Além disso, todas as resenhas, as leituras que ela fez de algumas obras clássicas da literatura, como Dom Casmurro, de Machado de Assis, A Hora da Estrela também, de Clarice Lispector. Então ela fez algumas resenhas, tudo isso entra como prova, resenhas são análises críticas dessas obras, que entram então como prova para poder tentar acabar com essas restrições. Como você disse, atualmente ela não pode sair de casa das 8 horas da noite às 6 horas da manhã, também não pode beber em locais públicos e se viajar precisa de autorização judicial. Essa é a expectativa da defesa, reduzir 214 dias. Atualmente a Suzane vive em Bragança Paulista, no interior do estado, é casada com um médico, o casal teve um filho e ela é estudante de direito. Gotino. Obrigado, Fagner, pelas suas informações, eu penso que ela viu o Alexandre Nardone recebendo esse benefício porque leu, porque teve acesso aos livros na prisão e o advogado dela está usando do mesmo expediente, não é isso, Lombardi? Completamente. O Nardone conseguiu. Conseguiu, foi para a etapa em festa, está em solenidade, está em casamento. Um agente penal tinha me dito isso no final do ano passado, que ela tinha comentado com as amigas que o sonho dela, quando ela estivesse em liberdade, era viajar para os Estados Unidos e para Miami e viajar para fazer uma viagem para a Europa. Agora, ela está casada com o filho e ela está querendo, porque quer derrubar essas restrições. Agora, se existe uma justiça firme e forte aqui, ela tinha que sair da cadeia só quando cumprisse toda a pena e não agora. Concordo plenamente, assino embaixo, Renato Lombardi, o grande comentarista aqui do nosso balanço geral, assino embaixo. Frio, você não passa, está coberto de razão. Gente, a pessoa foi condenada há tantos anos, tem que cumprir a pena de tantos anos, porque senão fica fácil. É isso que está movendo a impunidade nesse país. O número de crimes em nosso país é tão elevado, porque os bandidos têm acesso à informação e sabem, contam com a impunidade. Ah, se eu for condenado a seis, eu fico dois, três e estou fora. E o tempo passa voando, não está passando voando. Esses caras, para eles, é isso. Tem uns que conseguem até uma condenação menor, ficam menos tempo. Tem uns que nem presos vão, tem uns que estão presos em segurança máxima e conseguem sair.